Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje o dia aí o vídeo do fechamento do método ABR mensal vindo atrasado. Eu coloquei o vídeo hoje no Instagram, vídeo rápido lá falando do imprevisto que deu hoje. Aqui onde eu moro tá um calor faz uns 3, 4 dias. Hoje resolveu chover pra dar uma refrescada, né? Só que a chuva foi um pé d'água do caramba. Queimou pra, eu acho que a, sei lá, só sei que o meu outro computador que eu usava mais pra trabalhar não tá carregando mais a bateria. Pensei que era fonte, fui e comprei outra fonte e não adiantou nada. Deve ser alguma conexão ali da alimentação da bateria que deve ter dado problema. Não só isso, né? Não só essa zica, como também queimou o meu HTV. O meu HTV que eu tenho há quase 3 anos resolveu queimar. Aí provavelmente o cara falou que deve ser a placa de vídeo dele. Deixei pra arrumar e tive que comprar um HTV 7. Tava lá e comprei essa bagaça. Não só eu tive o HTV queimado. Minha irmã também queimou o HTV, o IPTV dela. Um amigo meu que mora aqui do lado também queimou o IPTV dele. Foi um raio do caramba. Deve ter queimado uma porrada de coisa aí, de eletrodoméstico, de coisa na galera. Porque não só eu tava lá falando sobre esse assunto lá na feirinha, como tinha outras pessoas também com o mesmo problema, galera. Hoje a chuva queimou. Peguei meu PC que é mais avançado, né? Que eu fazia, deixava aqui do lado só pra mexer em algumas coisas. E vou torná-lo agora como principal. Fiz algumas configurações aqui. Mas eu tenho muita coisa importante nesse meu PC. Que amanhã eu vou correr trecho pra arrumar e deixar tudo nesse daqui. Porque ele é muito mais rápido pra fazer as minhas criações de site, tal, edição de vídeo. Quando eu renderizo nesse PC, ele faz tudo mais rápido. E eu vou tentar já deixar tudo adaptado nele aqui. E o meu PC antigo, vou deixar pra ver vídeos, deixar o método ABR só pra ficar observando, tal. E esse aqui eu vou tentar focar as operações, tá? Então, explicando aí, pessoal. Hoje teve atraso em questão de cotação, teve atraso em e-mail, teve atraso em liberação de cadastro lá do Trader Consistente. Mas tudo devido a esse grande imprevisto aí que foi a chuva e queimou diversos aparelhos aí da galera hoje, tá? Então vamos fazer o fechamento aqui do método ABR. Se eu só abrir a calculadora que eu não abri aqui ainda. E vamos lá, pessoal. Fechamento do método ABR, tanto da banca iniciante, quanto da banca avançada, tá? A banca iniciante, pessoal, comecei com 20 dólares no início do mês. E fui levando aí tanto pro método ABR e pra stake alone. Só no método ABR, pessoal, eu peguei aqui, ó, subi de 20 pra 41,70 cents, tá? 41 dólares e 70 cents. Subi 108% da minha banca de forma automática, rodando 60 robôs ao mesmo tempo. Aí o pessoal fala, pô, Cris, eu tô no método ABR e não estou tendo esses mesmos resultados que você. Calma, meu jovem. Calma aí. É que você ainda está utilizando o método ABR que eu utilizava ano passado. O método ABR do ano passado é aquele que a gente coloca na binary e tem que ficar dando play devido ao bug, né? Mas eu vou falar pra vocês, pessoal. Ainda bem que teve esse bug. Porque agora tem essa plataforma nova que vai entrar, tem mais timeframes pra trabalhar, tá? Tá muito mais fácil de configurar os robôs e vai dar pra buscar muito mais lucros aí de forma automática com esses 60 robôs rodando, tá? Então são 60 robôs rodando, configuração segura, tá? A gente fazia alavancagem segura e alavancagem agressiva. O pessoal que não quer participar da nova plataforma pode continuar usando o ABR antigo. Só que você vai ficar dando play, tanto no seguro quanto no agressivo, tá? Então aqui, ó, no método ABR da banca iniciante, do dia 6 até o dia 31, Eu peguei aí 21,70 dólares de 20 dólares e uma média de porcentagem 2,90% ao dia, tá? Sendo que eu fiz uns testes, né? Principalmente essa semana que eu fui viajar, eu deixei numa segurança ainda maior. A minha nova calculadora de martingueiro pro método ABR novo é diferente, que eu já falei pra vocês em alguns vídeos. Aqui você pode colocar pra recuperar apenas o seu prejuízo, como também pode colocar pra recuperar o prejuízo e ainda pegar o quê? 20% da stake, 25%, 33%, 50% e 100%. Tudo isso aqui vai ser explicado de melhor forma na aula, tá bom? Aqui eu tô só passando que nessa nova plataforma do método ABR, vai ter uma forma bem melhor aí da gente mudar a nossa stake, beleza? Então aqui, método ABR, banca iniciante, 108% aí de lucro, tá? De alavancagem, na verdade, saí do 20% pra 41,70. Aqui foi um lucro de 21,70, certo? O que eu fiz aqui, pessoal? O que vai ter na nova planilha? Pra que vocês fiquem cada vez mais com os pés no chão. Deixem a segurança alta, por quê? Aqui no método ABR resultados, mais uma planilhinha pra vocês completarem, tá? Janeiro comecei com 20, acabei com 41,70. Alavancagem de 108%. Isso significa o quê, pessoal? Se você coloca seus 20 dólares em uma renda fixa em um ano, você vai ter esse resultado aqui, quando a renda fixa te trouxer 9% ao ano. Qual renda fixa que te traz 9% ao ano? Nem uma. Essa porcentagem de 9% ao ano, você conseguiu em um mês, digamos, né? Em um mês você conseguiu fazer o que você faria em um ano, sendo que uma renda fixa não te traz 9%, né? Uma renda fixa é aquela renda mais segura, mais tranquila. Eu levo o método ABR hoje em dia apenas na configuração segura e atingir essa alavancagem em apenas um mês. Se você colocar os mesmos 20 dólares numa poupança, em um ano você vai ter aí um rendimento de 28. Você vai de 20 para 28 dólares só, em um ano. 1,40% ao ano, tá? A SELIC você levaria para 40 dólares, no CDI 45 dólares, FGTS 60 dólares, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado e Debêntures, tá? Eu deixo tudo bonitinho aqui. O Debêntures aqui, Tesouro Prefixado, essas coisas, em um ano daria o quê? Mais rendimentos, porém, quando você coloca o seu dinheiro nessas formas de renda fixa, você não pode retirar o seu valor. Para que você atinja esse rendimento aqui, você tem que deixar lá no prazo pré-estipulado, por exemplo. Você vai pegar o seu Tesouro Prefixado, você vai investir para tirar daqui dois anos, você vai retirar o seu valor nesse daqui, digamos, com 7,70%, só depois do prazo que acabar o seu plano contratado, né? Aqui não, no método ABR você pode tirar o dia que você quiser. Deixa lá rendendo, segurança, no script, deixa lá o método ABR na VPS, se você quiser, 24 horas. Se você não quiser deixar 24 horas, não quer contratar uma VPS, acorda lá, 6, 7 horas da manhã, coloco os bots para rodar, desliga o PC só 10 horas da noite e vê o seu rendimento, tá? Isso aqui a gente montou para você agora, está deixando realmente rendendo. E eu estou deixando isso daqui para que vocês ainda batam o olho e falem, caramba, método ABR está rendendo para caramba sem eu estar fazendo nada. Só estou configurando o meu método aqui e deixando rodar. Esse método, pessoal, só estou esperando o quê? Finalizar toda a reformulação, porque eu vou fazer muita divulgação do conteúdo novo. Muita gente vai começar a conhecer esse método aqui. É uma forma de rendimento variável, só que você vai decidir o quê? O seu risco e a sua segurança. Se você quiser pegar menos entradas ainda por dia, você consegue. Você vai ainda estar mais seguro. Só que você vai rendendo menos. Mas mesmo que renda menos, você vai ver que a diferença que você faz em um mês, que eu fiz aqui na banca iniciante, é o que uma renda fixa te oferece de 9% e não existe renda fixa 9% ao ano, tá? Então essa foi a banca iniciante, 108%. Agora vamos para a banca avançada, pessoal. Separei 200 dólares aí, dia 5 de janeiro, começou a rodar. Terminei com 348,79, tá? Vamos colocar aqui a soma, aqui de todos os dias, 148,79, mais 148,79. Um total de 170,49. Calma que vamos conversar agora sobre as porcentagens. Aqui a porcentagem ao dia, pessoal, do método ABR da banca avançada, deu 2,09%. 2,09%. Comecei com 200 dólares, acabei aí com 100 e, só para eu pegar aqui novamente, com 148 dólares aí. Alavancagem de 74%. Sempre com segurança 12 no script e 7 no Gale, tá? Esse mês eu deixei 12 no script, 7 no Gale. Se eu quiser agora para o mês de fevereiro, deixar 13 no script, eu deixo também. Eu estou vendo que está rendendo muito. Quando eu vejo que mesmo na alavancagem segura está rendendo muito, é melhor eu passar para 13, né? Eu quero que vocês realmente vejam que isso aqui, tanto que eu vou separar. Quem quiser fazer um curso completo, legal, trader consistente, que possua o método ABR, é a melhor opção. Caso a pessoa não queira mais opções binárias, day trade, quer só participar desse sistema de rendimento que foi criado, o método ABR, meu, o método ABR eu criei há anos, vai? Em 2019. Só que eu vim testando, 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 liberei em 2020. Em 2020 o pessoal gostou pra caramba. Agora em 2021 vai estar o sistema otimizadaço, né? Que a gente não depende mais da binary ou da derive. É apenas um sistema que já foi criado, um programador criou pra mim, e agora vai estar rendendo em um sistema de API, né? Uma integração que a gente não vai mais ficar lidando com esse bug que a gente tinha antes. Vou colocar aqui no método ABR resultados. De 200 foi pra 348,79. Uma alavancagem de 74%. Isso corresponderia a uma renda fixa de 6,19% ao ano, né? 6,19% ao ano? Vai, você pode pegar um debêntures aí. De 6% ao ano. Só que você vai pegar no final do seu plano, né? Aqui não. O seu método ABR você tá colocando pra render e você pode tirar amanhã, daqui 15 dias, daqui um mês, né? E a gente faz render, a gente fez render praticamente um debêntures de um ano, tá? Em um mês. A gente fez aquela alavancagem de 74%. Porque se a gente começa, coloca os dos mesmos 200 dólares na poupança, depois de um ano, 280. Na Selic, 400. Na CDI, 456. Claro que as porcentagens, pessoal, vocês podem depois atualizando, tá? Porque essa aqui eu coloquei de acordo com quando eu montei essa planilha. Isso aqui é sempre variável. Tem que mudar, vai daqui dois meses, muda o valor da poupança, atualiza, atualiza o valor da Selic, CDI. Aí você vai tendo sempre base. O importante é você saber que o ABR é um rendimento que você pode deixar bem seguro no script, pra que você pegue menos entradas, mas ainda assim sempre fique acima desses rendimentos fixos aí, tá? Então o rendimento total aqui, desse mês no ABR, 170 dólares e 49 cents. Isso vezes 5,47, que estava o dólar, a última vez que eu ouvi, 932 reais no mês de janeiro, com 120 robôs ligados, 24 horas por dia. 932. Sendo que uma banca eu deixei 200 dólares, e na outra banca eu comecei com 20 dólares. Então juntando as duas bancas aí, 220 dólares, me trouxe esse rendimento aí de 932 reais. 220 dólares, vamos ver quanto que dá. 220 dólares, vezes 5,47, só pra ver mais ou menos como é que ficaria. Com 1.200 reais, eu fiz render 932 reais. 40 dólares, assim, falando é realmente uma coisa muito, muito incrível mesmo, é muito assim, muito forçado até parece, né? Mas vocês que já conhecem o ABR, sabe o funcionamento dele, e agora que vai entrar esse novo, vocês vão ver aí como que está o negócio da hora. Eu não sou de falar que é de melhor canal, de canal maior, de sistema melhor, estratégia melhor, mas eu falo, esse negócio aqui está... pra não cortar o Face, né? Pra no YouTube não cortar o vídeo aí, o alcance, tá muito bom. Tá legal? Espero que vocês gostem. Esse mês aqui eu vou focar a montagem, já estruturei, estou montando, vou gravar as aulas, isso aqui vai ficar show de bola, beleza? Então, aí, peguei 932 reais em um mês de método ABR, com investimento de 1.203. Foi legal. Todo mês eu vou fazer esse fechamento. Espero que no fechamento de fevereiro eu já tenha estruturado tudo, né? E vocês aí comecem também, estejam também utilizando, beleza? Então é isso aí, pessoal. É um vídeo que me deu um trabalho antes de fazer, configurar o BS, saída, tudo, câmera. Aí, consegui fazer o vídeo, soltar hoje. Amanhã eu venho com um outro vídeo aí. Recomeço o mês de fevereiro fazendo as stake alone, fazendo o bots binary derive, colocando o método ABR agora que eu vou colocar pra começar a funcionar, tá? A partir aí do dia... É, vai ficar praticamente agora pro dia 2, né? Eu vou começar dia 2 de fevereiro o método ABR, porque o dia 1 foi praticamente só os fechamentos de janeiro, beleza? Então é isso aí, pessoal. Caso você tenha chegado aqui pela primeira vez, acho que não, porque método ABR, fechamento, é uma coisa que quem é mais seguidor mesmo. Mas caso tenha chegado aqui pela primeira vez, já deixa a sua inscrição, curte o vídeo aí. Caso você não conheça o método ABR, tem o link aí na descrição do vídeo também. Vou renovar a página com as novas informações, sim, fiquem tranquilos. Pode deixar comentário aí no YouTube mesmo. Segue no Instagram e manda inbox lá também que eu respondo todo mundo. E se preparem, galera, esse ano aí vocês vão ganhar dinheiro sim com isso daqui, tá? Então até mais aí, pessoal. Boa noite a todos. Qualquer dúvida, comentários em Instagram. Até mais. Tchau. 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 Tchau.